Vamos sofrer um pouco Eu não queria falar não Eu não queria falar não, guys Mas eu vou mostrar pra vocês Vocês querem que eu mostre pra vocês? Vocês querem que eu mostre? Vocês querem que eu mostre a verdade? Eu sei que pode parecer que eu sou duas caras e tal Mas eu vou mostrar a verdade Vocês querem que eu mostre a verdade? Eu vou mostrar a verdade Olha o meu nick no TS Na verdade eu vou respeitar o novo nick dele né afinal de contas temos aqui um menino de tamanha criatividade que meu amigo primeiramente parabéns pelo nick segundamente ae 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 yoda aceitou o duo agora eu vou mandar uma mensagem para as inimigas né para as inimigas quem cai contra a inimiga foi pro baile muito louca na verdade nem a mensagem né nem a mensagem a vamos voltar e vamos comemorar de novo vai ae 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 rapaziada o que vocês acham do pimp raiz mandando ae ae quando matar o inimigo eu só preciso criar um macro pra ficar mandando ae ae porra cara eu sou muito caralho mano ae 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 punk só do ae não não cê é burro cara que loucura como é que o chat fica com o lecim do pimp ae ae essa aqui quando eu comecei a streamar guys quem é das antigas vai lembrar ae 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 e ae Caralho, mano, muito boa O jogo já está pra começar O jogo já está pra começar Que rufem os tambores Os tambores estão rufando Os tambores estão rufando Unfa, unfa, unfa o tambor Cadê o tambor? Eita, ele é tambor É hora do show, porra Hum, quase que eu quebro a ward Está suave, está suave O cagão está fazendo o que? O que será que o cagão faz? XD Que eu vou varrendo Eu não sei vocês, mas o Force Blood é meu I'm on the way, man I'm on the way, man Ai, que tristeza, né Pegar E vem, está todo cagado A gente vira, a gente vira Caralho, é insane, submarino, bot lane Brasília, Juzinho, 15 years Oh my gosh Eu vou pegar 6 no meu head E aí dá pra fazer o berimbolo O que está rolando lá no top? Darius ganha aquilo? Rola dive bot? Rola, né O coisa Ah, XD Pode som Caiu mid A gente vai bater T2 Skarner está diveando o top Para de trollar, porra Você quer rotar a bot e quebrar a torre Ou quer bater nessa aqui? Quero que você não roube meus armas Se eu te pico, olha Fale no automático Eu tenho ult em 3 segundos Vou só ligar lá, a gente leva Vai jogar um bem Corre pra baixo, corre pra baixo, corre pra baixo Tem dois caras do cem Pega o blue, pega o blue Yoda, Yoda, Yoda Blue, 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 blue Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, pode ir, Blur. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, ele mata, ele mata. Tá sem mana. Olha o Venn dando mole, caralho, tá dando muito mole. Venn dá puxada. Pegou, pegou, pegou. Boa, vinda. A Zoe, será que já voltou o flash da Zoe? Ah, deve ter voltado. Posso dar mais só aí, velho, tem o flash ult. Tá, vamos gastar então. Eita porra. Dá um cuidado com o Sky, né? Quando a Torre estiver caindo, velho. Cuidado com a Riven. Tô sem tudo. Riven, 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 Riven. Boa. Ah! Pegou, pegou, pegou. Que o timing, bro. Aí, aí. Cuidado aí, ô, tu tá sem visão aí com uma Riven gigantesca. Flash. Eu solo ela. Aí, aí. Cadê aí? Vai dar merda Já deu, já Deu nada, é um fucking Darius Corre, corre como se não houvesse amanhã Não para, vai, continuem do reto, vai, pode seguir Corre pra caralho, sabe? Eu mato essa zoe, cara Cadê? Ela tá dando um recalque, hein? Ela tá dando um recalque muito troll, mano O que? Não, tem um Skarnie dando sopa aqui, ó Diga tchau, amiguinho Falou, meu parceiro Drag, drag, drag Bora, 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 bora Só sai, mano Só sai, só sai É bem troll isso aí, mano Que? Tem uma Riven aqui Ah, Riven, Riven Ah, velho, não colei muito, cara Ah, eu errei meu flash, cara Pessoa cruzada Ah, agora cobra Ah, eu errei o flash muito feio Ó, Darius, 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 Ajuda o Darius Nossa, meu Que isso Cuidado com a B, cuidado com a B Ah, não, 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 não Torre, 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 torre Ah, seu Riven, fodeu Sai fora Falou Aí, eu tomei no cu, eu acho Mata a porra aí, velho Pera que é útil Uh Meu Deus, tá levando a sério esse bagulho do Nick Ele tá pegando firme, né Tá na seriedade mesmo, mano É, aquela coisa, né Tem que honrar, tem que honrar estar no Nick Não vestiu a camisa, mas vestiu o Nick, né? XD Porra Ó, o flash do Skarner já voltou Cuidado, Ejuzinho Ó, mas tem Nib bot Dá pra fazer outro barão Eu acho que dá pra esperar o bot entrar e fazer o barão Mesmo sem ele Ou eles vão startar Eu vou dar pill, eu vou dar pill pro Juzinho O Blurry, o Blurry engaja Ah, Riven tá bot Pega esse cara aqui, ó Aí, Free Aí, Free, olha como vai o time Vai, no gameplay Bate o Skarner, bate o Skarner É, sai, 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 sai Boa, que bom Boa Chegamos Ela já tem ult já Ó a base deles Ó a base deles, ó a base deles Calma, sem pressa Ele tem que voltar Aí, vamos o barão, vamos o barão Pode vir o barão, pode vir o barão Pode vir o barão Calma, calma Ó o cara aqui, ó o cara aqui Que? 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui, Blurry Que? 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 Que eu posso fazer a narração Ah, mano, que mentira, cara Ah, mano, que mentira, cara Mata, mata, mata Ah, já era, fião Você não veio com nós Tá aí fora da sordina É normal o cara ultar daqui E me puxar pra dentro do pitch Tipo, o cara me ult Ele me leva nas paredes Cara, ele me ultou Eu mudei Eu fui pro caralho, velho Tá mandando GGWP, mano Ah, deixa a Riven, velho O cara mandou GGWP, é sério isso? Ó, vamos juntar aí todo mundo, mano Na humildade Tá bom Cuidado só pra não morrer com a Riven aqui, Yoda Calma aí Deixa eu te dar a mãozinha aqui Bora Ô, Blurry, tô levando o Yoda Calma aí Isso, boa, boa, boa Volta ele até aqui Pode vir, pode vir Tá limpo aqui o mato Tô chegando, tô chegando Tá limpo aqui, ó Setor 2, limpo Pode vir Tem o torre, tem o torre Só não toma um pouco da azul E até a Riven entrar Aí, vamos jogar o aranha, né? Se a gente voltar, é o aranha Menos 300 Olha o Dyrusão Isso, mano Vai, cê, cê, cê O que? Perdei isso, mano Isso, tudo pontinho verde aqui na minha tela Dos caras que não lutaram Foi ótimo Foi bom, foi bom pra você Foi bom pra mim também O final foi o melhor Eu achei bom Pode colocar o meu da conta aí Se cair de novo comigo Eu carrego vocês Tá devendo um outback aí pra galera, né? Caralho, velho Devendo um... Porra Vou até te honrar aqui, ó Daqui, ó Prova de frustração e tranquilo Opa, Sawad Como é que o chat fica? Hum... Opa, opa Que música é essa? Tudududududu Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud